Já deu tudo certo, tudo dará certo, tu verás, a inveja e a cobiça não vão te derrubar, as lanças da mentira não irão te atingir e a justiça, com as flechas de sua verdade, sempre te defenderá e te exaltará. Tudo dará certo, não duvides, se os montes te cercarem, Deus construirá túneis para que tu possas atravessá-los e se teus companheiros te abandonarem nos momentos mais pesados e difíceis da caminhada, Jesus Cristo te amparará em seus braços e no colo dele chegarás feliz ao destino que tanto objetivas alcançar. Tudo dará certo na tua vida, eu creio. Deus já redesenhou e melhorou os teus projetos, já redefiniu a senha da tua fé e te colocou numa conexão direta com Ele. Agora é só aguardares o carregamento do download que fizeste, instalar em teu coração o aplicativo da felicidade e executá-lo com sabedoria pelo tempo em que viveres nesta terra. Queres saber, já deu tudo certo, visão de águia te foi dada, asas novas te foram concedidas e estás pronto para voares e chegares aos lugares mais altos, capacitado a alcançares e conquistares o que poucos conseguirão na vida. Vai com humildade e teu coração se fará um cesto e logo estará cheio de frutos doces e agradáveis ao teu paladar, que são as promessas de Deus em teu favor e que logo estarão, sem exceção, todas cumpridas. Sim, aos que creem no amor e no poder de Deus, eis a liberdade para abradarem bem alto. Na minha vida já deu tudo certo. Sim, aos que creem no amor e no poder de Deus, eis a liberdade para abradarem bem alto. Sim. Sim.